A Secretaria Municipal de Educação está todo o voa-pô para o início das aulas a partir do dia 19 desse mês. As matrículas de novos alunos se vai até o dia 24. Então, toda uma programação, lotação de professores, jornada pedagógica, capacitação dos professores vai acontecer neste período. E a meu lado está a Vanessa, diretora de ensino, que vai explicar para nós como é que está o passo a passo para o início das aulas. Bom, é uma programação que a gente vem fazendo desde o ano anterior, uma preparação estratégica para o início do ano de 2023. E nós tivemos aí, seu Santiago, um período de algumas deficiências na educação em relação ao período pandêmico, que causou algumas dificuldades de aprendizagem. E para esse ano a gente inicia com a jornada pedagógica, já focando aí nessas deficiências de aprendizagem, fazendo uma formação inicial com todos os profissionais da educação, inclusive com o nosso grupo de docentes, que são os nossos professores. Vamos dividir por área e vamos iniciar com uma palestra máxima, motivacional, algo que vai estimular toda a equipe da educação para esse retorno. E depois a gente vai focar nessas estratégias de ensino e aprendizagem relacionado à recomposição dessas aprendizagens no decorrer do ano letivo. Então, todo esse período de matrícula, ele já está sendo efetuado. Hoje, na verdade, já se encerrou o período da rematrícula, que são os alunos que vêm, que são da rede, né? E só são rematriculados. E hoje a gente abre espaço para novas matrículas, que são pessoas que vêm de outras cidades, para fazer parte aqui também do nosso grupo de alunado. Essa matrícula iniciou dia 9 e vai até o dia 24 desse mês de janeiro. Então, no dia 19, já inicia-se as aulas na rede municipal de ensino.